MÚSICA 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 Salve, salve rapaziada do Integral TV Olha a gente aqui mais uma vez pra vocês Diretamente da Academia Veral é o seguinte Nos últimos encontros que a gente teve aqui em Curitiba Com todo o time Alguns atletas treinaram junto com outros Eu treinei com o Donari Treinei com outros atletas Mas vocês pediram muito Um treinão aqui no canal Meu, do Fabrício Pachaloc E hoje a gente vai atender esse pedido de vocês Tô aqui com o cara Fala galera Que tem cara de mal Mas é bonzinho E ainda, o que a gente trouxe aí pra complementar esse treino aí? Esse parceiro de treino, meu filhão aqui, meu irmãozão Correndo com o Nescau Satisfação Satisfação, Brandão Satisfação galera Primeiro treino junto com o Nescau? Primeiro treino, cara Pô, já tava pedindo esse treino com o Brandão Tanto pro Donari Com o Capial Faz tempo aí Vai acontecer hoje Tô muito feliz Bom, o Nescau é um cara que eu vejo muito potencial nele É um cara que eu fiz questão de estar junto com a gente no time A gente tá há cinco anos aí Cinco anos juntos? E porra, eu quero que ele siga seus passos Então, você estando aqui, eu sei que você vai poder ajudar a gente com ele Legal É um cara que eu vejo muito futuro, muito potencial Pode contar com a gente aí, tem certeza que comigo, com o Victor, a Darkness também, Integral Médica Acredita muito no seu potencial, vocês vão ver o menino que tá 11 semanas no campeonato? 11 semanas, Muscle Contest E qual categoria, Pacho? É 102, vamos ver se ele vai bater esse peso, que ele tá bem condicionado já Vai com quanto agora? 113 113, faz condição? Ele tá numa condição bem boa, né? É, a gente deu uma olhada no físico dele aqui Ontem, né? Ontem, ele tava pousando ali, cara, tá assim, sensacional Tenho certeza que vai chegar no Muscle Contest pra ser uma das estrelas do show Eu acredito que esse ano ele ainda bate os 102kg, mas o próximo off já vai ser peso pesado Já vai entrar pra categoria de cima, pro ápice do negócio É isso aí Então, rapaziada, já deixe seu like aí, já deixe seu comentário Deixa aí o que vocês querem ver aqui no canal Hoje a gente vai fazer um treinão de braço Tríceps e bíceps Olha o comando do grande Pachaloc Qual que vai ser a pegada do treino hoje? Vou começar com tríceps, né? Aquecer bem aí o cotovelo, deixar tudo... Nesse frio de Curitiba aqui Você é louco, nunca aqueci tanto na minha vida igual aqui, velho E daí eu quero colocar algumas estratégias aí pra vocês, mas também contribuir com o treino da galera Então a gente vai colocar alguns exercícios pensando em mais carga E depois alguns exercícios pensando em tempo sob tensão E pontos máximos de contração e de alongamento Fechou? Bora? Vai, tchau Vai, tchau Bom galera, como nós estamos treinando com a academia aberta Vamos utilizar a máscara aqui Que é pra ficar dentro das regras, né? Das normas das academias que estão abertas Então a partir de agora, máscara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí